Corta por um fogo gigantesco numa das baladas mais famosas do país. De música eletrônica, essa balada é referência lá em Santa Catarina, instalada beira-mar. Olha o fogo. As chamas se alastram rapidamente. Quem conhecia a balada nem acredita numa cena como essa. Segundo informações preliminares, o fogo começou ao lado da balada, porém, em pouco tempo, tomou conta de tudo. Imagens aéreas e por terra também mostram que o local, que fica a poucos metros da praia, foi completamente atingido pelo incêndio. Os bombeiros registraram de vários ângulos a destruição. Boa notícia é que a balada estava fechada e ninguém ficou ferido. A casa noturna que fica em Itajaí, Santa Catarina, estava na lista das melhores do mundo.